Viajar pelo mundo tirando fotografias, conhecer celebridades. Esta é a profissão de Peter Halmagi, que é o fotógrafo internacional. Ele conversou com a nossa repórter Priscila Celino e contou sobre esta carreira. Olá, Shalom Brasil de hoje traz Peter Halmagi, que é fotógrafo, e ele já fotografou em mais de 148 países pelo mundo. Como você está? Bem-vindo a você, Priscila. Obrigado por me ter aqui. Então, quando você começou a sua carreira? Eu estava 8 anos, e meu pai me entregou a primeira pequena câmera. Eu cresci na Hungria, Budapest, e isso começou a fazer fotos. Eu fui para a sala escuridão, onde eles processaram fotos, e eu estava maravilhoso com a fotografia. E eu comecei a fotografia, e eu estudiando a escola na Europa, fotógrafo e fotógrafo histórico. E eu fui 29 anos, e eu me mudou para a Califórnia. E eu moro em Los Angeles 24 anos, e 4 semanas atrás, eu me mudou para o Brasil. E por que você decidiu tomar fotos de famosos pessoas? Isso foi evidente, porque Los Angeles é o centro de celebridade. Todo mundo mora lá, oscars, grameis, Emmy Awards, todo mundo mora, todo mundo mora a celebridade. Então, quando foi o seu primeiro contato com Israq Rabin? Israq Rabin foi interessante, em 1994, ele foi o primeiro ministro, e ele veio para Los Angeles, a visita oficial do Estado. Foi uma grande coisa, porque essa época Israel foi o processo de paz, o processo de paz, e tudo isso foi durante esse momento incrível. E Rabin veio em 1994, em novembro de L.A. E esse foi o meu primeiro trabalho para o governo Israel. Eles me mandaram oficialmente para o Rabin visito em L.A. Foi uma visita incrível de três dias, ele conheceu todas as celebridades, oscars, Grammy Awards winners, os políticos, e eu estava no dia 24 horas. E como foi? Não, ele foi uma pessoa maravilhosa, inteligente, muito interessante. Todo mundo pensou que o Rabin era o general e o poderoso primeiro ministro. Ele foi uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, muito inteligente, muito inteligente. É muito interessante, mas muito amigável, e eu tenho uma memória maravilhosa. E, na verdade, eu fiz fotos de set antes de que eles o mataram. E o Simón Pérez, qual tipo de fotos você levou de ele? Simón Pérez e sua família é uma das minhas especiales em minha vida, e é meu coração. Porque eu acho que ele é o último Mohican no mundo. Ele é um homem de novembro de novembro de novembro, e ainda está ativo, trabalhando. Eu estou muito, muito perto da sua família. Sua filha é um dos meus melhores amigos, Jonatán Pérez. E os últimos 22 anos, ele veio para L.A., ou Estados Unidos. Eu sempre estava a fazer o seu visito, e é um grande honra para mim. Eu sempre vou para Israel. A família me convida para a férias. Os últimos 10 anos, eu sempre passei Rosh Hashanah, Pesach. Eu só fui um convidado na família. É uma experiência incrível. E você tem uma foto favorável? A foto mais famosa que eu posso dizer foi o maior público relativo de minha vida. Eu acho que você ouviu sobre o O.J. Simpson. Foi em 1994. Ele era um jogador de futebol e foi um grande caso. Ele matou a mulher e o garoto. Ele foi o último fotógrafo, duas horas antes da morte. E agora você está aqui no Brasil. Então, o que você vai fazer aqui? Essa é uma pergunta interessante. Todo mundo me pergunta. Por que Peter se mudou para o Brasil depois de Los Angeles? E é uma história muito interessante. Brasil e eu. Eu vim para o Brasil 25 anos atrás. Esse foi um dos meus sonhos de idade. Eu escrevi um pedido que eu quero ver cinco destinos em minha vida. São dois lugares, cinco lugares que foram Brasil. Um era Rio de Janeiro e o outro era Iguaçu. Ok. Então, eu acreditava isso um pouco tempo, mas eu viajava 148 países em minha vida. E, como eu posso dizer, eles são os carregos, 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 carregos. Eu acho que são os brasileiros. As pessoas bonitas, as pessoas bonitas, as pessoas bonitas. É incrível como é a humanidade em Brasil. Eu moro em Los Angeles 24 anos. É uma experiência incrível. Eu realmente, realmente amo a América. Isso me deu a experiência mais incrível. Eu cresci lá. Mas o contexto humano é diferente do aqui. Aqui é algo mais perto, mais amigável. E eu estou esquecendo dessa coisa na minha vida. E quatro semanas atrás, eu fiz a decisão. E eu me mudei aqui. Essa é minha nova casa. E você tem um site para que as pessoas possam ver o que você faz? As fotos? Primeiro, é o Facebook. Muito, muito, muito fotos no meu nome, Peter Halmaggi. E o meu site é o www.phphphoto.us. Essa é a minha website. Então, as pessoas possam ver tudo que você fez na sua vida. Você pode ver as fotos, o Facebook, a minha website, tudo lá. Muito obrigado, Peter. Muito obrigado. Shalom. Obrigado. E você, continue com o Shalom Brasil.